Olá, tudo bem com você? Hoje, dando continuidade à nossa aula sobre raiz quadrada, nós vamos encontrar o valor de algumas raízes com valores maiores, tá? E se você perdeu a primeira parte sobre raiz, onde eu explico o que é raiz, onde eu falo sobre os números que nunca podem ter raiz quadrada exata, vou deixar para vocês aqui nos cards e na descrição aqui do vídeo, onde você encontra a parte 1. E já aproveita, então, gente, ó, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque vai ter outra maneira de calcular raiz, vou explicar para vocês sobre raiz quadrada aproximada, então fica de olho nos próximos vídeos do canal. Bom, hoje a gente vai fazer por fatoração, então a gente vai fatorar o número que está aqui na raiz para encontrar o seu valor, tá? Para quem não lembra o que é fatorar, é quando a gente faz isso aqui, ó. Então, eu tenho 196, então eu vou colocar o 196 aqui e vou colocar a barrinha. E o que a gente vai fazer? A gente vai dividindo o 196. Aí que está um detalhe importantíssimo que você não pode esquecer. Na hora de dividir, a gente só pode dividir por números primos, que são aqueles números que só dividem por 1 e por ele mesmo. Então, quais são esses números? Vou colocar aqui embaixo, tá? A gente só pode dividir, mas vou colocar aqui em cima, que a gente vai usar para outros valores também. A gente só pode dividir por 2, por 3, por 5, 7, 11, 13 e por aí vai, tá? Então, a gente só pode dividir por esses valores aqui, que são os números primos. Então, uma dica, sempre que tiver número par, a gente vai dividindo por 2. Depois que acabar o número par, a gente vê qual número ele divide. Então, o 196 é par, então vai dividir por 2. Então, eu coloco 2 aqui e a gente vai dividir. Quanto é 196 dividido por 2? Mas, Michelle, eu não sei. Então, o que a gente faz? Vem aqui no cantinho, ó, 196 e divide por 2. 19 dividido por 2, cabe 9, 9 vezes 2 é 18, faz subtração, 19 menos 18 sobra 1, desce o 6. Agora, cabe 8, 8 vezes 2 é 16, 16 menos 16 é 0, então vai ser o quê? 98. Aí, eu coloco o resultado aqui e aí eu tenho o número par de novo. Vou dividir por 2. Quanto é 98 dividido por 2? Ficou em dúvida? Vem aqui de novo, ó, 98 dividido por 2. 9 dividido por 2 vai caber 4, sobra 1, desce o 8, agora cabe 9. 9 vezes 2, 18, 18 menos 18, 0. Então, vai ser, ó, 49. E aqui, não tem mais número par, mas eu sei que o 49 divide por 7, que 7 vezes 7 é 49, então eu vou colocar o 7, 49 dividido por 7 é 7. E o 7 divide por 7 de novo, então 7 dividido por 7 é 1. Então, olha o que a gente tem aqui, depois de fatorar esse número. Então, o resultado dessa fatoração vai ser o quê? Eu tenho 2 aqui, ó, 2 vezes, e o 7 também apareceu 2 vezes. Como que a gente representa isso? Em forma de potência. Então, vai ficar o quê? 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado, tá? Agora é que vem a parte importante. Estamos calculando o valor da raiz de 196. Então, essa aqui eu vou fazer bem explicadinho pra vocês entenderem, tá? Então, quando eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 196, o que a gente fez? Faturou 196. Se você resolver essa multiplicação aqui, gente, vai voltar pro 196, tá? Então, por isso que a gente deixa nessa forma fatorada. Então, eu vou trocar o que eu faturei, ó, o número que tá aqui, pela sua forma fatorada. Então, vai ficar o quê, ó? Vai ficar a raiz, e aí eu vou colocar aqui dentro, a forma fatorada de 196, que é 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado, tá? Agora, pense comigo, estamos falando de raiz quadrada. Quando é raiz quadrada, o índice da minha raiz, ele não aparece, mas ele é 2, tá? Raiz quadrada. Então, tem um 2inho escondido aqui. E aí, todos os números pequenininhos aqui, ó, os expoentes com o índice da raiz, eu posso simplificar. E aí, eu vou simplificar todos por 2. Então, quando eu simplifico tudo aqui por 2, o que vai acontecer? Eu vou dividir esse aqui por 2, vou dividir esse aqui por 2, experimenta. E vou dividir esse aqui também por 2, tá? Então, eu tô dividindo tudo por 2. E por que eu tô dividindo por 2, Michela? Porque o índice da minha raiz é 2, deixa eu estar falando de raiz quadrada. Então, é só dividir aqui. Quando eu divido o índice da raiz, 2 dividido por 2 é 1. Não tem raiz com índice 1. Então, essa raiz, ó, ela vai embora. E aí, o que que vai ficar? Vai ficar esse 2. Ó, vou colocar de volta aqui. Vai ficar esse 2 elevado a quanto? Ó, se eu tô simplificando 2 dividido por 2, é 1. Não preciso nem colocar mais o que eu ente 1. Vezes o 7, a mesma coisa. 2 dividido por 2 também é 1. Não precisa colocar. Item que ficou 2 vezes 7, que é 14. Então, a raiz quadrada de 196, tá aqui, ó. 14. Aí, por que eu falei que esse eu ia fazer bem explicadinho? Porque a gente não precisa colocar os valores na raiz e simplificar. Aqui, quando eu já tenho a minha fatoração, eu já posso vir aqui mesmo, ó, e dividir os expoentes por 2. Então, fator aí, já venho aqui, ó, e divido por 2. Sempre vai dividir por 2 quando estivermos falando de raiz quadrada, tá? Então, é só dividir os expoentes por 2. Divide os expoentes por 2, ó. E aí, resolve com o que sobrou, tá? Vamos fazer o segundo exemplo, que aí vocês vão ver que vai clarear mais ainda na hora de resolver. Deixa eu tentar fazer uma reta aqui pra separar, gente. Não repara se eu ficar torto. Ficou retinho. Bom, vamos lá então pro segundo exemplo. Vamos fazer aqui, ó, dos 625. Então, a mesma coisa, se eu for colocar 625 e vai fatorar ele aqui, tá? Então, 625, ele termina em 5. Então, se o número termina em 5, ele vai dividir por 5. Ó, fiz ele coloridinho, porque eu fiz ele não for só. Vamos fazer bonitinho, gente, ó, bem coloridinho também. Pronto. Então, ele vai dividir por 5. Quanto que é 625 dividido por 5? Vamos descobrir, ó. 625 dividido por 5. Então, 6 dividido por 5 é 1. E aqui é o subtrato. Sobra 1, desce o 2. Cabe 2 aqui, porque é 10, né? Sobra 2 de novo. Deve 25. Então, vai dar, ó, 125. Então, eu coloco aqui 125. 125. Ai, você vai ter que cortar de novo. Oh, meu Deus do céu. Agora, vamos. Divide por 5. 125 dividido por 5, gente, é 25. Então, qualquer coisa, só fazer continha vai dar bem 5. 25, então, divide por 5, que é 5. E aí, o 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, vamos ver o que a gente tem aqui agora na fatoração do 625. Olha o que que ficou. Eu só tenho o número 5. E esse número 5 apareceu quantas vezes? O meu 5 apareceu aqui, ó, 4 vezes. Então, agora, o que que a gente faz aqui, então, pra calcular o valor dessa raiz? Como a gente tá fazendo raiz quadrada, o que que a gente faz com esse expoente aqui? É só vir aqui e dividir ele por 2. Lembra que eu falei? Eu não preciso fazer toda essa parte aqui, não, tá? É só dividir por 2. Aqui eu só fui explicar pra vocês por que que a gente divide por 2. Porque a gente tá falando de raiz quadrada. Tá? Pode, nesse momento, surgir uma dúvida. Se, ao invés de 5 elevado à quarta potência de gelo, aparecesse um 5 elevado ao cubo. E aí, eu preciso dividir por 2, mas o 3 não divide por 2. O que que a gente faz? Mas, se aparecer algum expoente ímpar, que não divide por 2, significa que esse número não tem raiz exata. Porque pra ter raiz exata, eu preciso simplificar todos os expoentes, tá? Então, fica a dica. Apareceu o expoente ímpar, ou você fez a fatoração errada, ou o número não tem raiz exata, tá? Então, essas duas possibilidades aí podem acontecer. Então, aqui, como eu já tenho 5 à quarta, eu vou dividir o 4 aqui por 2. Então, o que que vai ficar quando eu faço essa divisão aqui? Vai ficar o 5, e aí 4 dividido por 2 é 2. E aí, eu fico com 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, tá aqui, 25. Então, o valor dessa minha raiz aqui, ó, de 625, é igual a 25. Então, na fatoração, a gente só fatora o número, coloca aqui o expoente e divide os expoentes por 2, ó. Aqui eu tinha 2 expoentes, dividi os 2 por 2. Aqui eu só tenho 1, faz a divisão por 2. Se tiver 3 expoentes, divide todos eles por 2, tá bom? Então, agora eu vou fazer o último aqui, tá? Vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Acho que vocês já entenderam como que a gente faz, né? Então, vamos lá, só pra gente chegar na parte da fatoração. Então, a gente pega aqui, ó, o 2 mil... Opa, quase caí. 3 mil e 4. E aí, a gente vai fatorar assim. Então, vamos lá, vamos fatorar aí. Então, vou colocar aqui a minha barrinha. E vamos lá, fatorar esse número, tá? Então, enquanto a gente vai tendo números pares, a gente vai dividindo por 2. Então, tá aqui par, divide por 2. Então, 2.304 dividido por 2 é igual a 1.152, tá? Então, já tô fazendo as pontinhas diretas aqui, mas vocês já sabem. É só ir no pontinho e fazer a divisão. 1.152 dividido por 2 vai ser igual a 576. Ainda é um número par. O que a gente faz? A gente vai dividir de novo por 2. 572 dividido por 2, quanto vai ficar? De novo, gente. Qualquer coisa vai fazendo as pontinhas aí, tá? 288 dividido por 2, de novo, enquanto tiver número par, vai para vocês. Vai dividindo aí por 2. 288 por 2 é igual a 144. Por 2, 72. Por 2, de novo, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Acabou. Acabaram os números pares. Agora, eu tenho o 9, mas eu sei que o 9, ele divide por 3. Cuidado, tá? A gente não divide por 9. O 9 não é um número primo. Então, eu vou dividir aqui, ó, por 3. 9 dividido por 3 é 3. E aí, o 3 por 3 é 1. Nossa, essa fatoração ficou gigantesca, né? Mas tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui, opa, o valor da nossa fatoração, tá? Então, eu tenho o número 2, ele apareceu aqui, ó. Então, vamos contar quantas vezes o 2 apareceu. Ó, o 2 apareceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. E aí, eu tenho o 3, que apareceu 2 vezes, tá? Então, essa daqui é a fatoração do 2.304. Então, o que a gente faz agora? Eu tenho aqui os dois expoentes. Como vocês viram, os dois expoentes são pares, tá? Então, eu consigo dividir os dois aqui por 2. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Então, eu vou dividir o 8 aqui, ó, por 2 e o 2 também por 2. Então, eu vou fazer essa divisão aqui por 2 e essa daqui. Como vocês podem ver, o 2 e o 3 vai continuar. Então, ó, o 2 e o 3 continuam. Só vai mudar os expoentes que a gente vai dividir pela metade, né? Então, 8 dividido por 2 é 4. 2 dividido por 2 é 1. Eu nem preciso colocar. Então, agora é só resolver. Quanto que é 2 elevado à quarta potência? Então, é só multiplicando 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Eu vou colocar o resultado aqui, gente, porque não cabe mais aqui embaixo, tá? Então, vai ficar o 16 vezes o 3. 16 vezes 3 é igual a 48. O que isso significa? Significa que a raiz de 2.304 é igual a 48, tá? Então, de novo, é só faturar o número. Você vai faturar o número que você tiver. Depois, vai dividir os expoentes por 2. Divide os expoentes por 2 e é só resolver. Aqui, eu terminei de resolver aqui em cima porque não estava cabendo mais, tá bom? Fiz a mesma coisa aqui, que eu tinha dois valores aqui. Fiz a mesma coisa aqui, que eu tinha só um expoente. Então, divide todos os expoentes que você tem por 2. E aí, é só resolver e você vai encontrar a raiz, tá? Como eu falei, essa não é a única maneira de encontrar o valor de uma raiz. Eu vou explicar para vocês no próximo vídeo, usando pouca lógica, tá? Bem fácil, bem rápido também de fazer, tá bom? E aí, eu estou te esperando aqui na próxima aula. Então, por isso, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Eu estou te esperando aqui. Mas antes, me ajuda aí também no canal, gente. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Fala que eu aprendi com amor. E você sabe que eu estou te esperando aqui na próxima aula. Um super beijo e tchau!